Saga da editora de hoje pra mostrar a chegada de Chavicei! Aêêê! O primeiro original Pipoca e Nankin de 2021, mano! Beleozinho, saca só. A Haru passou aqui em casa tocando Chavicei e da Corra HQ trouxe a primavera consigo, trouxe as flores na primavera. Você tá num lugar bem diferente do habitual, hein, Draguinho? Parece que você está no campo. Onde você tá, hein? Eu tô em casa, foi a Haru com sua magia do Chavicei, né, Draguinho? Nossa, que maravilha, que mágico esse ambiente aí, que gostoso. Gostaria de estar aí com você. Eu estou de volta em Araraquara, na casa dos meus pais. Ainda tô de férias, galera, mas chegou o Chavicei do Guilherme Petreca, meu grande amigo, meu parceiro de trabalho aqui com o nosso outro original Pipoca e Nankin, o Ogiva. E claro que eu não poderia deixar de gravar. Então, mesmo de férias, eu tô gravando aqui esse saguinho da editora. Porque isso aqui, Danielzinho, ficou uma pepitinha. Ficou maravilhoso, Daniboy! Ficou uma pérola, ficou um charme, ficou um brinco, Dragu. Ficou muito bonito, cara. Como é emocionante, cara. Como é emocionante ver isso daqui nascendo, acompanhar toda a gestação e agora prontinho. Lindo desse jeito, sabe? Um original Pipoca e Nankin colocado no mundo. A Pipoca e Nankin tá apresentando isso pro mundo pela primeira vez. Isso é muito emocionante, Bruno. Criado do zero, né, cara? Olha que foda. E assim, galera, ó, que se preparem aqui, ó, pro ASMR de Chavicei, a texturinha, a texturinha da capa disso aqui, gente. É assim que eu gosto. Olha que delícia, meu Deus do céu. Ô, Daniel, e aqui pra galera que já tem outros quadrinhos do Pipoca em casa poder saber, aqueles que estão sem o livro em mãos, poder saber do que nós estamos falando, é o mesmo material de capa do gatilho e do Luz que Fenece, da Bárbara Baldi, do gatilho do Carlos Steffen e do Pedro Mauro e do Luz que Fenece. É o mesmo material que é um papel que chama Master Blunt, que envolve o papelão da capa dura e dá um efeito tátil completamente diferente pra quem pega o quadrinho. Isso, ele é um papel refinado, né, com acabamento linho. E outra similaridade com o gatilho e com o ogiva também é que o Chavicei, ele tem essa lombadinha redonda, super charmosa aqui. E quem tem aí em casa o roseira, medalha, engenho e outras histórias, este petardo do Jefferson Costa, já viu como é que é o papel do miolo dele, né, que a gente imprimiu no pólen, no pólen soft, que é um papel mais amareladinho. E o Chame 100 também tem esse mesmo papel, inclusive é colorido também. Então a gente fez o teste aqui no roseira, medalha engenho, de imprimir cores no pólen e aqui no Chame 100 ficou lindíssimo. E as cores eram uma preocupação muito grande do Petreca, né, porque ele viu só de maneira digital. Então rodamos vários testes pra ver que ia ficar impecável mesmo e o resultado não poderia ter ficado melhor, né, Drago? Ficou espetacular. O Petreca foi ligeiro, né, ele já fez o colorido do gibi imaginando que ele não seria impresso num papel 100% branco, porque o pólen tem uma tonalidade amarelinha, né, e aí realmente funcionou certinho, cara, ficou foda demais, mano. Nossa, muito lindo. E você citou aí o roseira também, né, roseira, gatilho, Chame 100 e ogiva, todos têm lombadinha redonda, né? Todos eles, cara. Dá pra ficar padronizado bonito na estante, né, mano? Não, olha essa coleção original, que porra aí nem aqui. Bruno, sério, na moral, a gente tá levantando o nível do mercado de quadrinhos nacionais como um todo, viu, cara? Isso daqui ficou como uma coleção, cara, tá ficando impecável. Tamo dando um tratamento gráfico à altura do talento de todos esses criadores nacionais, né? Ó, e aqui, galera, projeto de capa. A capa ficou linda. A gente abriu o programa, eu falei, né, do meu amigo, Guilherme Petreca, mas, como vocês sabem, ele não está sozinho nessa obra. Ele a fez em conjunto com o Tiago Minamisawa, que se mostrou um excelente roteirista de histórias em quadrinhos, né? Os dois assinam juntos o roteiro de Chame 100 e o Guilherme Petreca faz a arte. A arte é essa, colorida dessa vez, como a gente já falou, e bem diferente da que ele fez em Ogiva, né? Bem diferente mesmo, sim. Eu acho até que ele evoluiu, Danielzinho. O que é natural, né? A cada trabalho novo, o artista vai se superando. Sim, sim. E o Petreca tem se mostrado versátil pra caramba, cara. Uma evolução digna de nota. Ele é um monstro, Drago. Recentemente a gente fez uma live aqui com ele, mas você não podia no dia, né, por conta das suas férias, estava em viagem. E ele falou bastante do processo como foi, até a chegada do Tiago Minamisawa no projeto. Então a gente vai deixar nos cards essa live aqui pra vocês que têm interesse em saber um pouco mais desses bastidores, direto com o Guilherme Petreca. Isso, bem legal. Aí, beleza, lombadinha aqui. A lombada, a capa, a lombada e a quarta capa são uma arte continuada, né? E atrás tem algumas frases de pessoas que leram a obra, né? Tanto da área dos quadrinhos, como o Sidney Guzman e o Fora do Plástico, quanto da área do Shamisen, né? Quanto como o Tsukasa Kaito, né? E a Pichi Koshimura. E tem, como vocês podem ver, o loguinho do Proak. O Gui foi contemplado, creio eu, com o último Proak que teve, né? Porque agora esse projeto foi cancelado, né, Daniel? Eu não tenho certeza em que pack tá, não, mas a última edição mesmo que contemplou foi essa daqui, né? É. E ele até na live, ele explica que ele ganhou um tempo a mais pra fazer, por conta da confusão da pandemia, que foi e tal. Mas eu não tenho certeza de como tá o Proak. Se você tiver mais informações sobre isso, deixa aqui nos comentários também, porque é super legal a gente acompanhar, né? Pra quem não tá ligado, né, o Proak é um projeto que ajuda, né, um projeto do Estado de São Paulo que ajuda a confecção de obras em quadrinhos. E, no caso, a editora não recebe um tostão, viu, galera? Quem recebeu foi só o artista. Imaginem que quem trabalha pra Marvel, pra DC, pra Image, eles ganham valor de página, correto? Esse valor de página é o que mantém o artista podendo trabalhar. Então, quem banca o valor de página aqui, do caso dessa obra, foi o Proak. Então, a editora não teve que pagar o Guilherme nesse sentido, a gente só paga os royalties de autor. Igual toda obra que a gente licencia, né, Danielzinho? Basicamente é assim com toda obra que a gente licencia. A gente não pagou o valor de página pro Chabotet desenhar o Yellow Cap. Alguém na França pagou pra ele e a gente licenciou. Aqui é a mesma coisa, o Proak bancou o Gui e o Gui licenciou pra gente. Olha que esquema ótimo, né? Assim foi também com o Roseira Medalha Engenho, do Jefferson Costa, né? Quando acontece de o artista não estar contemplado por um Proak, aí o artista tem que trabalhar sem ninguém pagando ele. Você vê como é dura a vida do artista nacional, né, Donny Boy? Não é nada fácil. Não é nada fácil. Por exemplo, a Bianca, se não me engano, ela não escreveu o Sobsolo no Proak, não foi? É, não foi. Ela fez por conta própria esse daí. Por conta própria e licenciou pra nós, né? E licenciou pra gente, exatamente. Depois que o quadrinho já tava pronto, né? Já tava pronto. Então ela só ganhou o royalty, né, das vendas do livro, não ganhou o valor de página. Já o Ogiva, não. O Ogiva, o valor de página, eu paguei pro Guilherme. Eu, como roteirista, paguei. Eu, eu paguei o Guilherme. No mesmo esquema do Sobsolo, foi o Funny Creek, que os caras produziram tudo lá, fizeram um projeto pra apresentar pra várias editoras do mundo e escolher a editora Poca e Nenquinha aqui no Brasil, né? Então o projeto já chegou praticamente pronto pra gente, né? Chegou pronto, exatamente, né, cara? Então a vida do artista nacional não é fácil não, cara. Não, tem que dar uns puros. Tem que dar uns puros. Tomara que esse tipo de apoio cultural volte no futuro aí, porque é super importante pra manter os artistas nacionais produzindo, né? Porque eles têm que ganhar dinheiro enquanto produzem, né? Difícil fazer um negócio profissional sem ganhar um tostão. Então que bom que foi contemplado pelo PROAC, né? E ter sido contemplado pelo PROAC já é uma prova da qualidade do Chame 100 também, né? Porque muitas obras são escritas nesse tipo de projeto. Então já acontece uma filtragem por parte do pessoal do projeto. Ah, sim, tem toda uma seleção, um corpo de júri, de especialista lá que escolhem as obras contempladas, né? Isso é muito legal. E o Guilherme, com esse trabalho lindo, maravilhoso, conseguiu passar nessa peneirada aí e foi contemplado, então, com essa verba fundamental, né? Eu marquei touca de não ter escrito o Ogiva na época. Deveria, deveria ter escrito. Eu marquei touca total, cara, não escrevi, mano. Mas enfim, voltando pro livro, né? Olha só que coisa linda a abertura, a guarda. A guarda inteiramente colorida com esse desenho espetacular da Haru, que é ligeiramente diferente do da capa. Apesar da posição ser a mesma, vocês podem reparar pela posição do chapéu aí, que é outro desenho, né? Mas é a mesma posição que a Haru tocando o seu Chame 100, né? Aí nós temos, ao virar, a folha de rosto. E o Guilherme Petrec e o Tiago Minamisawa foram sagazes com essa folha... Não é folha de... é folha de rosto que fala, mesmo sem ter o logotipo. A primeira, a primeira? A primeira, a primeira de todas. É o que a gente chama de abre, às vezes, né? A folha de rosto mesmo. Eles foram sagazes porque eles fizeram só essas flores, porque o nome Haru significa primavera. Por isso até que eu tô aqui nesse ambiente maravilhoso. e eles fizeram essa página única e exclusivamente pra autógrafos. Então, se um dia vocês toparem com o Tiago Minamisawa e com o Guilherme Petreca, peçam pra eles assinar o Chame 100 de vocês nessa área vazia, aqui da página de abertura do livro. Legal, né, Daniel Zeio? Muito. Agora eu tô maluco pra ter o meu autógrafo aqui. Eu preciso encontrar esses dois logo, pô. Aí, quando vocês viram a página seguinte, é uma dupla do expediente. E vocês vão ver que aqui, ó, tem um textinho que diz o seguinte, ó. Para uma experiência de leitura ainda mais imersiva, acesse o QR Code na última página do livro e tenha acesso às músicas. O QR Code, Danielzinho, está no final. Então, o cara vai pro final, temos uma única página com o QR Code impresso. QR Code é um negócio feio, né, Daniboy? É um negócio bonito, é feio. Eu acho feio. A gente não queria incluir em uma outra página qualquer, junto com a arte do Gui e tal, porque ia dar uma quebrada, tá ligado? Então, a gente resolveu dessa forma. Bota um textinho e leva pra uma página em que só vai ter o QR Code. QR Code sem estar conflitando com nenhum outro elemento de design. Você passar o QR Code aqui, galera, no celular de vocês, vocês vão ser levados pra uma playlist do YouTube com várias canções de Chame 100, feitas pelo Thiago Minamissal e pelo Guilherme Quetrego. Claro, eles encabeçaram, pediram a produção, mas são músicas feitas para o livro. Não são eles tocando, são profissionais e tal, mas feitas para o livro. A leitura muda completamente com essa trilha. É muito legal, a primeira vez que acontece isso na Editora Poco e Nanquim, uma trilha exclusiva pro quadrinho, né, Drago? Isso é muito bonito, faz parte aí de todo o projeto que ele pensou com o Proac, inclusive, né? Isso. E essa imersão na leitura, ela é muito gostosa, muito agradável. Recentemente, eu fui pra casa dos meus pais, em Bragança Paulista, como você tá fazendo nas suas séries aí, eu fui lá pra casa dos meus pais e eles moram, tipo, num sítio, né? Aí até postei uma foto no Instagram lá, lendo. Eu peguei o Chame 100 pra reler, agora prontinho, cheirosinha, nessa nossa edição lindíssima aqui, coloquei no meu celular a trilha sonora e fiquei lendo, Drago, com a calma que esse quadrinho pede, sabe? Com a calma que ele transmite, assim. Lendo de novo. Lendo de novo, relendo com calma, com a música. Foi uma experiência deliciosa. Foi um prazer, assim, muito grande, cara. Eu recomendo todo mundo que faça isso, viu? E aí nós temos no expediente aqui o corpo de profissionais que trabalharam na obra, além do Guilherme Petreca e do Tiago Minamisawa. Cabe destacar sempre o letreramento maravilhoso do Arion Wu, o letrista aqui dos nossos originais, Hipó Kinnan Kim. Ele, além de letreirar, ele cria todos os balões. Ele também criou nomatopeias, mas no caso aqui, as do Guilherme Petreca, ele mesmo ilustrou todas em japonês, né? Pra deixar no estilo mangá, assim. Então tá tudo em japonês, com legendinha embaixo. E tem a edição minha. Eu que editei dessa vez o original Poc Kinnan Kim, Bruno Zago, até porque eu tô acostumado a trabalhar com Petreca por conta do Ogiva, né? Então eu que fui o editor. Mas cabe destacar também o Carlos Hideaki Fujinaga, que foi consultor cultural do Gui, tanto pra questões do idioma japonês, porque o Guilherme colocou as músicas todas com as letras em japonês originalmente, e ele queria que fosse um japonês perfeito, sabe? Então quando você for ler o Gibi, você vai ver que quando a música... Deixa eu até separar uma página. Quando a música, aqui ó, quando a música entra na página, ela entra com texto em japonês. Então o Carlos foi o cara que cuidou pra que todo esse texto ficasse correto, e também cuidou pra que toda a ambientação no Japão fosse perfeita, desde o jeito como os kimonos são ilustrados, até os textos extras, né? As informações dos textos extras estarem passadas de maneira correta e tal. Então foi uma pessoa crucial, assim, pro desenvolvimento do Shamisen, viu, mano? E temos os assistentes editoriais, o Rodrigo e a Gabi, que já são aqui da casa faz tempo, e a impressão é da Ipsis, né? Voltando um pouquinho na coisa do Orion, vocês vão vendo aí, quando eu pegar o Gibi na mão, o cuidado que é o trabalho do Orion, né? Como ele conseguiu... E esse deu trabalho pra ele, porque é um estilo de balão pra cada personagem diferente. Sim, sim. Então cada um dos seres, ali, cada um dos deuses, teve um balão diferente, um desenho diferente, uma fonte diferente, e tudo isso tinha que combinar com o traço do Guilherme, né? E ele fez isso, assim, de uma maneira magistral. Parece até mesmo que foi o Gui que fez esse letreramento, né, cara? De tão orgânico que ficou. Então fica esse grande destaque aqui. E eu acho interessante esse cuidado que o Gui e o Thiago tiveram com o retrato da cultura japonesa, porque é uma grande homenagem à música e às tradições japonesas mesmo, Chame-sen. E esse cuidado, sabe? Convidar especialistas pra acompanhar, pra ver se tá fazendo tudo certinho mesmo, mostra muito carinho, né? É um carinho muito grande que eles têm pelo conteúdo, pela cultura japonesa, então eles passaram isso de várias maneiras, cara. É um projeto muito apaixonado. Até a Drica Sada, que é a tradutora dos nossos mangás aqui, do Celo Drago, ajudou também na confecção das onomatopeias, dando uns toques pra ele, tanto que ela é acreditada nos agradecimentos, né? Na página dupla. No final do livro tem uma página dupla de agradecimentos, ó. E o Gui menciona ela também, né? E essa página é seguida pela biografia, tanto do Petreca quanto do Thiago Minamisawa. Ô Danielzinho, pra ilustrar isso que nós falamos das fontes, né? Como o Saga Editora costumeiramente tem menos edição, eu vou mostrar direto aqui na página. Olha aqui, ó, galera, a primeira deusa que a Haru tem em contato. Olha o estilo de balãozinho, ó. Ó, olha que legal, galera. A fonte dentro do balão é diferente também. E vocês veem que o balão tem aquelas voltinhas, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a fonte do Kappa. É uma criatura folclórica japonesa que aparece. Olha como é que é diferente também o balão e a fonte também dentro do balão, né? Aí você vê, por exemplo, olha só o balão do mestre da Haru. Você tá vendo que ele é um redondo com pontas. Tá vendo, ó? Enquanto que o da Haru em si, deixa eu mostrar aqui, tem um da Haru, é totalmente redondinho. Então até isso tem diferença, Daniel. Diferenças sutis entre as falas de humanos, por serem humanos diferentes, né, mano? O mestre dela é mais adulto na época em que eles estão nessa cena. Ele já é mais velho. A Haru é cega, ele não. Aliás, o que eles estão falando aqui nessa página, que é a página 36, não é spoiler nem nada, mas eu quero ler porque é uma frase muito bonita, né? Porque ele tá ensinando a Haru a se tornar uma gozê, que eram as mulheres que tocavam chamisen como entretenimento nessa época do Japão, né? E ela é cega, então ela fica pensando como é que eu vou enxergar as cordas, como é que eu vou enxergar o instrumento, como é que eu vou tocar, como é que eu vou conseguir fazer isso. Eu jamais vou conseguir tocar como o senhor, né? Eu me sinto perdida. Aí olha o que ele fala, que bonito, cara. É nessa página aqui, pessoal, ó, ó, nessa página. Você está tentando enxergar música e isso é impossível, até mesmo para mim. O som do chamisen é captado pelos nossos ouvidos e esse som sai de nossas mãos. Pare de tentar vivenciar o mundo pelo sentido que não possui e encontre a sua forma de interpretá-lo. O ser humano só encontra a felicidade quando aprende a se conhecer e a potencializar suas individualidades de forma a se tornar mais forte com elas. Sofrer por não poder enxergar só vai te enfraquecer. Desenvolver todos os outros sentidos fará de você alguém com habilidades que quase nenhum de nós tem e isso a tornará mais forte. Cada ser humano é uma criatura única no planeta, cada qual com suas qualidades e individualidades. A minha forma de tocar chamisen está ligada ao meu jeito de interagir com o mundo. O modo como eu me movimento, respiro, penso. Mesmo que tivéssemos exatamente a mesma idade, criação, defeitos e qualidade, ainda assim apreciaríamos o mundo de maneiras diferentes. É isso que nos torna únicos e nos faz humanos. Ô, velho. É bonito pra caramba. Esse gibi é muito bonito. Ele tem muita sabedoria, cara. Aproveitando que você leu essa daí também, tem uma frase que eu adoro, até coloquei recentemente lá no Instagram do Pipoca, cara, que ele fala aqui, na página 45, essa página lindíssima aqui, que ele fala o seguinte, né? Porque como a gente comentou aqui, o chamisen é uma ódio à cultura japonesa, né? Aí ele fala aqui, ó. É muito bonito. Tem vários momentos, assim, lindíssimos, né, Bruno? Em tempos tão conturbados quanto esses que a gente vive, cara, ler uma coisa dessa traz uma paz interior, uma tranquilidade necessária, Bruno. Eu me senti, assim, muito tranquilo lendo isso, sabe? Me fez bem. Me fez bem danado, chamisen. O trecho em que aparece o Katsushika Hokusai também é outro trecho desses maravilhosos. E pra quem leu o nosso mangá Hokusai, do Shotaro Ishinomori, do Selo Drago, que saiu recentemente aí, vai se divertir muito mais com a participação, né? Com a participação especial do Hokusai aqui. Porque o Guilherme Petrec é muito fã do Hokusai e ele, além de homenagear a música japonesa, principalmente a advinda do instrumento chamisen, ele homenageia também o Kyo-e, né? Os Retratos do Mundo Flutuante, um estilo artístico encabeçado pelo Hokusai, né? Na Era Edo. E ele homenageia isso aqui também. Então, claro, tinha que ter a participação do Hokusai. Um encontro entre Hokusai e a Haru. E é sensacional. E no final do livro tem textos extras complementares tanto sobre o Kyo-e como sobre Shamisen, música, as Gozê, tem bastante complemento, né? Aliás, vamos mostrar os extras, Anelzinho? A arte a galera já pode ver que é sensacional, né? É, vamos mostrar eles até porque é um complemento espetacular. Como eu falei na live com o Gui Petreca, depois de você ler essa HQ lindíssima, né? Curtir pra caramba, trazer toda essa coisa pacífica, essa tranquilidade que eu falei, tem alguns textos que eles funcionam assim como se fossem teóricos, acadêmicos mesmo, que aprofundam todos os conceitos da HQ. E eles são fundamentais pra você que quer mergulhar mais nesse mundo e descobrir todas as referências ali que o Guilherme e o Thiago colocaram no quadrinho. São extras fundamentais mesmo e assim, eu adorei a leitura desses textos todos, viu, Drago? E são extras com textos e com artes inéditas também que não tem ao longo da HQ, que o Guilherme Petreca produziu pro final do livro mesmo. Então aqui, ó, temos uma página dupla de abertura dos extras, uma página bem legal com um esboço da Haru. Aí começa com um glossário, adentrando mais a fundo em termos colocados na HQ e também com as músicas. Ele coloca páginas duplas com todas as músicas tocadas e cantadas ao longo da história, né? Em páginas espetaculares, a dupla da 130 e da 131 que tem a Onda e a dupla da 132 e da 133 que tem o Luar, pra mim são as mais bonitas. Olha que páginas sensacionais. E aí depois que você passa pelo glossário e pelas músicas, tem um retrato mais fiel da Haru, né, que viveu por muito tempo e foi considerada no Japão um patrimônio vivo da nação. E aí na sequência, um caderno com vários textos extras. Então aqui vocês estão vendo, ó, um texto sobre as gozê, aí um texto próprio da biografia da Haru Kobayashi, a personagem que inspirou a protagonista. Aí depois um texto sobre o mestre dela, o Shikuzan Takahashi, né? E termina sempre com um desenho, com uma ilustração. Aí quando você abre, tal qual tem a arte fiel da Haru, também temos a arte fiel do Shikuzan. Olha só que legal, uma página dupla, maravilhosa. Aqui parece um traço mais ogiva, né, Daniel? Sim, parece mais, né? O PB e tal, né? É, você já lembra mais o ogiva, né? Só um parêntese aqui, Drago. Esse texto que você acabou de comentar, ele foi escrito pelo próprio Guilherme Petreca e pelo Carlos Hideaki Fujinaga, que foi o consultor que você comentou no começo desse vídeo, né? O consultor cultural ali. Aí na sequência, entra um tópico só sobre chamissense. Então vocês vão ver aqui, ó, a origem, prática, as artistas em peregrinação, né? O que as gozê faziam como forma de arte, né? Que elas iam tocando ao longo do Japão inteiro, peregrinando. Aí tem um texto específico sobre isso. Esse é do Vinícius Sadal. E olha que desenho foda esse aqui da tocadora de Shamisen, né? Shamisenista que fala, né, Danielzinho? Isso. E aqui, ó, aqui um texto mais amplo sobre a música tradicional japonesa, né? E como se deu a chegada do Shamisen no Japão. Depois, o texto que eu falei lá sobre o Kyo-e, né? O Mundo Flutuante. Reparem que o subtítulo do quadrinho é Canções do Mundo Flutuante. E a tradução de o Kyo-e é Retratos do Mundo Flutuante, né? Então é um subtítulo muito adequado, né, cara? E o texto dos aspectos gerais da música japonesa é assinado pelo Ednésio Kanto e o do Kyo-e pela Gabriela Itokazo. E no final também tem uma ilustração maravilhosa de japonesas trabalhando com... Como é que é o nome, Danielzinho? Daquela impressão japonesa que era feita na época que a gente até vê no Rokusai. É xilografura. É xilografura. Xilografura. Trabalhando com xilografura aqui imprimindo os retratos do Mundo Flutuante, né? E aí, claro, como é muita teoria envolvida tem que ter uma referência, né? Uma bibliografia que vem no final do livro antes dos agradecimentos e antes da biografia de ambos, né? Mano, livrinho da hora, Danielzinho! Ficou muito bom, cara! Impecável! Ficou uma delícia! Que orgulho! Que satisfação ter isso aqui no nosso catálogo, Bruno! É um prazer inenarrável! Ô, Daniel, eu tô sem o grama aqui. Você tá com ele na sua partilheira aí atrás, né? O grama. Porque é o mesmo tamanho, né? Vamos só encerrar mostrando a medida, né? Por que que a gente fez o Ogiva grande e o Chamisen pequeno, né? A intenção do Ogiva era ser uma arte bastante minuciosa, tem muitos detalhes e é um mundo que precisa desse detalhamento. Então cabia esse formatão aqui que é o formato do roseiro, o formato do gatilho, o formato de druna, o formato de espadas e bruxas, de rei macaco, várias obras nossas. Cabia isso. Já o Chamisen, o Gui sempre imaginou como um mangá nacional. Então ele pedia um formato menor. Esse formato, pessoal, na verdade, é o mesmo do selo Drago, dos nossos mangás. Eu tô com o Rokusai aqui nas mãos, muito, que tem tudo a ver com a obra, como a gente comentou, e o miolo mesmo é exatamente do mesmo tamanho. O que diferencia o Chamisen, ele fica um pouquinho mais alto por conta da capa dura. Tá vendo? Que é um pouquinho, né? Como vocês estão vendo aqui, é um pouquinho maior que o miolo como um todo. Que é o mesmo caso do grama que o Drago falou. Olha, você coloca um em frente ao outro aqui, é exatamente o mesmo formato. grama e Chamisen. Olha que coisa linda que fica um do lado do outro também, até porque o grama tem essa lombadinha redonda. E juntos ali na estante com o selo Drago, vai ficar uma coleção muito bonita, porque basicamente eles têm o mesmo formato. Dá uma olhada. É, maravilhoso, né, cara? E daqui a pouco vai chegar a espera da Kansuke de Hendrikim também, mais um manhua entrando aí na prateleira para fazer companhia para o Chamisen, para fazer companhia para a grama e para todos os nossos quadrinhos do selo Drago. Trabalho gostoso que a gente faz e o Duny Boy. Que delícia, Drago. É muito gostoso. Uma satisfação total, bicho. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Saga da Editora, dessa vez para mostrar a chegada de Chamisen. Logo a gente volta aqui para mostrar a chegada do Copra, que é o quadrinho que chegou mais recente nosso também. Você está em férias, então você não viu, Bruno, mas a gente já recebeu as cópias, as prévias aqui e ficou muito maneiro. Eu vou mostrar um pouquinho. Eu vou dar só um gostinho para o pessoal aqui. Dá um gostinho para mim. Eu vou dar só um gostinho para vocês aqui, para o pessoal. Olha o que eu tenho em mãos. Nossa, chegou mesmo, mano. Chegou e ficou muito da hora. Aí eu quero ver isso aí depois também. Então, pessoal, se inscreve, ativa o sininho. Toda quarta, sexta e domingo a gente está aqui e com vídeo extra, como por exemplo esse Saga da Editora aqui. Um vídeo extra, vídeo que eu saí das férias para gravar com vocês, beleza? Mas eu estou na reta final também, Danuzinho. Logo, logo estou de volta para mais gravações. Não, mas esse seu esforço aí merece o joinha da galera que está assistindo. Obrigado por ter topado, Draguinho. É nóis, mano. Valeu, pessoal. Todo mundo que comprou o Chaviceia aí, muito obrigado. Quem não comprou, o link está na descrição. Vamos que vamos. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.